Boondogues Boondogues tem o dom De assustar com sua cara de mau Mas que nada é um baita bicho bom Eu digo porque conheci a Nala Foi desprezada por alguém com recalque Mesmo sendo a raça símbolo das Alc Nala Hoje tem dois lares pra folgar Quando a empira está Hélio e Cleidinha ela deve pirar Com a Deus e Caís Numa PSP é tão feliz Nananana 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 Nananana